Mais uma ideia do personalizado no tema circo. Aqui eu peguei um tubete dos pequenos e eu recortei uma fita de cetim e também uma cianinha. O bom do tema circo, gente, é que vocês podem fazer de tudo quanto é cor, né? Quanto mais alegre, mais bonito fica. E eu colei também com a cola de silicone para não manchar a fita e também para dar outra cara para a tampinha do tubete, né? Ficar muito mais bonito, decoradinho, do que deixar a tampa sem nada. Olha só a diferença com a fita e a cianinha. Fica muito mais linda, gente. Para imitar os botões, eu escolhi três chatons um pouquinho maiores. Colei também com a cola de silicone, no auxílio do pé e strass. O chapéuzinho, gente, eu já ensinei na parte 1, vou deixar o card aqui em cima para vocês. Os pompons, a gente vende o pacotinho colorido, eu selecionei as cores que eu queria usar e colei com a bonde. Olha que lindo que ficou. Os detalhes fazem toda a diferença, né, gente? Aqui eles prontos já com os docinhos dentro. Então, se você gostou, curte, compartilha e vamos para o vídeo 3. Tchau, 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 tchau O que é isso?